Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gão Barato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora. Fala turma, chegando para mais uma edição do TVC Agora nesta quarta-feira, 15 de março. Hoje é um dia especial, é o dia do consumidor. É uma matéria especial, inclusive. Vamos saber também sobre os projetos de leis que foram aprovados na Câmara Municipal, equipamentos para o Hospital Auxiliadora e notícias do setor policial. Claro, a promoção só anda pé quem quer. Bora! TVC Agora. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Ontem teve dois golpes aqui em Trasagoas. Um prejuízo de quase 3 mil reais. As pessoas precisam ficar atentas, viu? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. O setor de hemodiálise aqui do Hospital Auxiliadora adquiriu dois aparelhos para os pacientes que estão na UTI. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito dos casos de dengue em Três Lagoas que tem refletido no atendimento da UPA. Até já, já. Povo de Três Lagoas. Quarta-feira, 15 de março, ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Mais uma edição do TVC Agora. Bom dia, Mari Verdun. E parabéns para você. Muito obrigada, amigo. Bom dia. Bom dia para o pessoal de casa, pessoal do trabalho. Está aí acompanhando o TVC Agora nesta quarta-feira, 15 de março, Israel. Muito bem. Também estamos ao vivo na Cultura FM 106.5. Para você que está dirigindo, está estacionado aí na porta da escola, esperando os filhos saírem. Obrigado pela sintonia. Você que está de passagem por Três Lagoas chegando, seja bem-vindo. Partindo, faça uma boa viagem, né? Exatamente. Chegue em paz. Isso mesmo. E olha só, Israel, também um abraço para o pessoal que está na nossa live, né? Oba! Nas nossas lives. Facebook.com.br Cultura TVC Facebook.com.br JP News MS Por lá já sabe, né, Israel? É fácil. Curtir. Comentar. Compartilhar à vontade. E aproveita porque é de graça. Isso. Ainda não estamos cobrando. Hoje é de graça. Então, você pode comentar à vontade, compartilhar aí, ó. Chega o dedo, como eles falam na internet, não é? Senta o dedo. Senta o dedo aí no compartilhamento aí. E, ó, não esquece de você mandar a sua mensagem também, sabe? Onde? Aqui, ó. No WhatsApp. No WhatsApp. 9. 9. 2, 3, 4, 45, 39. Isso mesmo, gente. O WhatsApp já está aqui a todo vapor. Já temos, inclusive, fotinhas, viu? Para mandar hoje. Comida? Então... Ai, também. Sério? Nossa. Mas já? Já. Mas já? Não acredito. Almocinho. Hoje é 15 de março. A aniversariante do dia é a Mari Verdun. Hoje também é dia do consumidor. Então, fique à vontade para falar do comércio, do consumo e saiba os seus direitos e os deveres e uma reportagem especial que nós preparamos para vocês. Pois é. E aproveite, viu? O dia do consumidor aí. Eu tenho certeza que várias lojas aqui de Três Lagoas, né? O comércio de Três Lagoas deve ter algum presente aí para você, consumidor. Promoção. Para nós, consumidores, né? Promoção. Você guardou dinheiro para aproveitar essa data? Ai, então. Guardar dinheiro é uma frase muito forte, né? Guardar dinheiro. Guardar do verbo. É verbo. Não haver. Ai, sim. Entendeu? Do verbo não haver dinheiro para guardar. Ah, isso complica. Ei, dona Mari Verdun. Informação, prestação de serviço, entretenimento, TVC agora é de Três Lagoas, do nosso povo para o nosso povo, não é? Isso mesmo. E também é o programa de oportunidades, né? Que você também fica bem informado. Tem várias oportunidades aí para aproveitar, Israel. E por falar em aproveitar, eu não posso me esquecer dela, que é a promoção sensação do momento. Só anda a pé, quem quer? Claro. Só anda a pé, quem quer. Ai, Israel, está tão cansativo. Todo dia você fala nisso. Acontece, chuchu. Se você não gosta de dinheiro, tudo bem. Não, e acontece que mesmo a gente aqui falando todos os dias, tem gente que não está participando, né? Aqui, olha o que é o Air Code aqui na sua tela, para você escanear pela câmera do seu celular, ele vai te levar às lojas participantes. E é gastar tão pouco. Pouquíssimo, Israel. Gastar tão pouco. Ainda você pode levar R$ 500 para casa. Pois é. Ou uma bicicleta elétrica. Na última, sexta. Na hora da bike, hein? Semana que vem, Israel. É a terceira bike. Na sexta-feira da semana que vem, nós iremos sortear a terceira bike. Você tem noção que nós já estamos praticamente... Nós estamos no meio de março. Oi? Meio de março. Oi? Tem noção? Hoje é dia... Quando a gente sortiu a primeira bike elétrica, janeirão, janeiro que não acabava mais, a gente contando os dias, 90 dias em janeiro, e já já é abril. Ó, abril temos Semana Santa. Sim, temos Tiradentes. Páscoa. Temos a Páscoa. E o tempo está, ó... Voando. No estalar de dedos, Dona Mari. Então, aproveita. Mas, meninas, se nós vamos sortear a terceira bike, restam apenas duas. Duas, né? Duas bicicletas. Ou seja, dá tempo, sim, de você comprar e, claro, participar. E nós ficaremos muito felizes de te receber aqui, tanto para te entregar 500 reais... Mega feliz. ...quanto para entregar uma bike elétrica. Mega feliz. E por falar em mega feliz, você escaneia aqui, opa, aqui, tá? QR Code. Para saber das lojas. Aí você vai até uma loja. Tem posto de combustível, tem ótica, tem... Material de construção. Material de construção. Imobiliária. Tem conveniência. Sorveteria. Sorveteria. Sabe aquele salgadinho? Hum! Fritinho na hora. Marmita. Tá precisando de uma marmita? Pois é. Tudo isso faz parte desta promoção onde você pode ganhar. Pode. E ganha, viu, gente? E ganha. Pode e ganha. Porque só basta você comprar e acreditar. Não é? Já tá concorrendo. Não é? Comprou? Cadastrou? Já está valendo. Na sexta-feira nós iremos sortear 500 reais e na sexta-feira da semana que vem nós iremos sortear os 500 reais mais... Uma bike elétrica. Que coisa, hein? E olha só, as dicas, né, Israel, que eu sempre falo. Duas. Quanto mais empresas diferentes você comprar, mais chance. Pois é, casa de carne. Verdade. Estava esquecendo. Mais chance de ganhar você tem. E outra coisa. Pizzaria. Verdade, a pizzaria. E outra coisa, todo mundo que participa da sua casa, papai, mamãe, vovó, titio, mais chance de ganhar também. Então, quanto mais empresas, mais pessoas de casa participando. Isso mesmo. Bom, o TVC agora é de Três Lagos. O TVC agora está ao vivo nas redes sociais do Facebook. Estamos também ao vivo na FM, da Cultura FM. Claro, aqui com vocês na TVCHD. E no programa de hoje? E no programa de hoje nós vamos falar sobre esporte. Opa! Porque atletas conquistaram 10 medalhas no Campeonato Estadual de Atletismo. É, rapaziada, só. Os caras estão voando. Notícias do setor policial. Teve golpe. De novo. Motociclista conduzindo veículos sob efeito do álcool em plena terça-feira? Pois é. O quê? Eu acho que se você perguntou se guarda dinheiro para mim, você devia perguntar para ele, porque deve estar cheio de dinheiro, né? Tomando todas. Uma terça-feira. Também teremos também a operação prende-traficante e a prende-cocaína pura em Paranaíba. Pois é. A auxiliadora também adquire dois aparelhos para pacientes na UTI. E claro, nós vamos saber como foi a sessão na Câmara Municipal, porque aprovou três projetos de lei. Então, minha filha, bate aqui. Play. Porque o TVC Agora está no ar. TVC Agora Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura apenas R$79,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE! Adicante do celular. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos o setor oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos descontos que você só encontra aqui, não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Venha para a Garden Flora. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Agora tá na hora. Deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Quarta-feira, 15 de março, com temperaturas agradáveis em Três Lagoas. E claro, né, gente, não pode faltar a previsão de chuva, né? Pois é. Hoje a mínima por aqui é de 22 graus e a máxima será de 28 graus. Agora pela manhã o sol aparece bem rapidinho, né, para nos dar um bom dia. E à tarde o tempo ficará nublado com chuvisco. Isso mesmo. Vamos dar um pulinho lá fora para saber se ainda o sol tá por aqui. Se ainda temos sol em Três Lagoas. Olha só, em algumas áreas, né, o céu parece estar nublado parcialmente, né, o sol ali querendo falar um oi pra gente. Mas é só um oi mesmo, que daqui a pouquinho ele já vai embora. Amanhã, quinta-feira, as temperaturas, então, ficarão assim. Vamos dar uma olhadinha aqui no play-out, porque amanhã Três Lagoas vai ficar parecido com hoje. Mas olha só, mínima de 23 graus e máxima de 29 graus. Tempo nublado aqui em Três Lagoas amanhã, quinta-feira. Braslândia, mínima de 22 graus e a máxima de 29 graus. Por lá o sol aparece um pouquinho mais, né, tem chuvas e algumas pancadas de... Na verdade, algumas pancadas de chuvas isoladas durante o dia. Água clara, mínima de 22, máxima de 29 graus e a chuva por lá é forte, viu, amanhã. Vamos saber, então, em Aparecida do Tabuado. Mínima de 23 graus, máxima de 29 graus. Paranaíba, mínima de 22 graus e a máxima de 29 também. E Inocência, 22 de mínima e 29 graus de máxima. Então é isso, o sol parece um pouquinho, né, quando a gente pensa que vai engrenar. Não, ele já dá tchau e a chuva vem com tudo. Essa noite, inclusive, aqui em Tras Lagoas choveu muito mesmo, né, alguns bairros aí que já vêm sofrendo com essa chuva há algum tempo estão sofrendo demais. Mas olha, segundo aí o centro, né, de meteorologia, essa chuva continua até o dia 20 de março. Então vamos torcer aí para que tudo dê certo até lá, né, Israel? Tá certo, Mari. Como choveu essa noite, hein? Mas olha, foi chuva, assim, em algumas áreas, tá? Porque teve áreas de Três Lagoas, principalmente lá onde eu moro, foi aquela chuva, uma chuva bem fraca. Mas pela quantidade de raios e trovões que se ouvia, teve região aqui de Três Lagoas que choveu forte pra caramba. Bom, mas hoje é 15 de março, além do aniversário da nossa Mari Verdun, hoje também é o dia do comércio, dia do consumidor. Pra você, como é que está o atendimento no comércio em Três Lagoas? A Beatriz Benedetti foi até as ruas da cidade pra saber o que a população está achando do tratamento que eles recebem quando visitam os estabelecimentos aqui da nossa cidade. Confira. Nesta quarta-feira, 15 de março, é celebrado o dia do consumidor. Geralmente, os comerciantes tiram essa semana para realizar promoções e chamar os compradores para sua loja. Mas como é o atendimento? Nas ruas de Três Lagoas, as pessoas contaram suas histórias e situações não muito agradáveis que já vivenciaram. Não só uma vez, inúmeras vezes, incontáveis vezes, né? É um assunto até muito delicado falar sobre o comércio. Mas há lojas que nos acolhem bem, com sorrisos, com toda a educação, com toda a gentileza, mas são bem poucos. E eu acho, assim, que o comércio precisa ter, sim, algumas mudanças. E as pessoas precisam se atualizar. Eu acho que eu não vou estender esse assunto, não, que é um assunto muito delicado, gente. Mas estamos aqui para tratar o próximo bem e é isso e é sobre isso. É bem complicado. Você vai nos comércios, é mal atendido, pega pessoa de mau humor, funcionário de mau humor e você sai satisfeito. Principalmente supermercado, loja de roupa. Por outro lado, Maximiliana Ramos diz que ela nunca teve nenhum problema no comércio da cidade. Sempre foi bem atendida, nunca tive nada, sempre foi bem atendida. Já trabalhei também muito tempo no comércio, né? Há mais de 10 anos, mas sempre fui bem atendida no comércio aqui de Tralagos. Já Matias Manuel tem outra abordagem. Ele é técnico administrativo e conta que faz a maioria de suas compras sem sair de casa. Eu compro muito online, né? Então online a gente acaba escolhendo já um pouco antes para não ter essa decepção quando chega. Mas quando chega a gente manda trocar também qualquer coisa, se tiver algum problema. Sérgio de Oliveira é operador de máquinas e relembra uma vez que foi mal atendido no comércio. Foi numa lanchonete, a gente chegou para tomar café e teve um problema com o atendimento. A gente foi mal atendido e a gente pagou um pouco caro, acima do valor, que eu acho que é um absurdo. E foi maltratado também, né? O pessoal super grosso, não foi gentil. Além de a gente pagar caro, ainda foi maltratado ainda. No Brasil, os direitos dos consumidores estão protegidos pela lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Com o Código de Defesa do Consumidor, agora as pessoas sabem quais são os seus direitos. E caso tenha alguma dúvida ou reclamação do não cumprimento dessas normas, elas podem acionar os órgãos de defesa. E nesse Dia do Consumidor, vale ressaltar que é unânime. Os três lagoenses afirmam que o bom atendimento é essencial na hora de realizar uma compra. Porque se o atendimento não é bom, fica difícil, né? Eu sempre falo assim, que é a pessoa que tem que dar literalmente o amor. Porque se você não dá o amor para atender, a pessoa não leva. Não leva mesmo, viu? Independente de valor, seja caro, mas você sendo bem tratado, você se sente mais à vontade, mais confortável para ficar no ambiente. Independente de valor, se for caro ou barato. Mas o que vale é você ser bem tratado, se sentir à vontade, né? Mas você ser maltratado, em qualquer ambiente que você entrar e for maltratado, você vai ficar desanimado. Mas eu mesmo eu deixo de comprar. Eu não compro. Eu saio, eu não... A gente sai triste, né? Por conta do cara feio hoje mesmo aqui. Aconteceu. Então eu comentei com meu marido, falei, gente, para que isso? A pessoa com cara fechada, uma alemã te atende. Eu trabalho em comércio, eu trato muito bem meus clientes. Trabalho em farmácia, eu não... Tem meus problemas, eu deixo na minha casa. Não levo para o meu serviço, nem para o comércio nenhum. E o coordenador do PROCON de Três Lagoas, Jurandir Viana, ressalta que, caso o consumidor tenha alguma reclamação, basta acionar o órgão. Qualquer abuso de preço, qualquer desconfiança do consumidor, denunciar no PROCON. Nós estamos aqui para receber as denúncias. Pode ser pelo 151, né? Telefone. Pode ser feito aqui direto, na Orestes, Prata e Tiberia, aqui no fundo da UFMS Unidade 1. Também estamos aqui das 7 às 11, das 13 às 17. Agora, aquele cidadão falou a verdade. Não importa o valor. Desde que seja bem atendido, você fica mais à vontade para negociar e conseguir bons preços. Agora, outra dica que a gente sempre está falando aqui é a capacitação. Ah, Israel, o que tem a ver capacitação com comércio? Ora, se você não sabe distinguir o seu problema pessoal com a sua vida profissional, é claro que você vai fazer um péssimo desempenho. Ou você acha que nós aqui também não temos um dia ruim? Problemas de família. Mas precisamos deixar os nossos problemas da porta para fora, vir para cá, vestir um sorrisão e fazer bem a vocês que estão nos acompanhando. Por isso, é essencial, você que trabalha no comércio, por mais que seja aquele dia, seja uma porra, né? Põe um sorriso no rosto, faça um bom atendimento, certeza de bons negócios e boas vendas vocês farão. Muito bem, dia do consumidor. Agora, vamos até Campo Grande, com a CBN Campo Grande, onde está o nosso repórnio. Mas o que é isso? Eu tento fazer uma chamada de respeito, uma chamada ao nível do meu correspondente oficial da polícia. Mas olha, olha aí, rapaz. Hoje ele caprichou tom sobre tom, o terno azul, a marca daquela caneta, uma camisa branca e, claro, a gravata ali no azul mais claro. O que é isso, hein, Gerson? Aí sim, né? Mas também, né, vamos falar para esse povo, né? Um salário com mais de quatro dígitos, aí antes da vírgula, cada um, aí fica fácil se vestir bem. Bom dia, meu amigo. Qual que é a pauta aí na Assembleia Legislativa de Campo Grande? Tivemos um problema com o áudio aí, ô Gerson. Aguenta aí, meu amigo. Tivemos um problema com o áudio aí do Gerson. Tudo estabelecido aí, meu diretor? Não, né? Ah, rapaz, tivemos um problema. Santa Internet, né? Não é a Santa, né? Santos Kbytes, Gigabytes, Megabytes, Terabytes da internet que nos cumpriu. Mas, enfim, assim que nós estabelecemos o contato lá com o Gerson em Campo Grande, ele volta para cá para falar aí o que foi discutido hoje na Assembleia Legislativa, afinal de contas, é dia de sessão. Agora nós vamos para a sessão de terça-feira que foi entregue a moção de... Opa, voltou? Ah, então beleza. Então vamos aproveitar que eu já caminhei, então vamos chamar ele aqui. Agora sim, pode colocar o Gerson aqui na tela. Aí, Gerson. Muito bem, Gerson. Há poucos elogiava aí o seu look desta quarta-feira e perguntava para você o que foi discutido aí na pauta de hoje da Assembleia Legislativa. Bom dia. Você não me escutava, mas eu escutei muito bem vocês, escutei todos os elogios. Muito obrigado aí. Eu estava dizendo, ainda bem que eu tenho o auxílio terno CBN, né? A CBN me ajuda a conseguir os ternos aí, para estar sempre dando uma inovada no look aqui na Assembleia Legislativa. E falando sobre o assunto de hoje, a sessão aqui foi muito rápida, viu? Uma sessão aí de duração de uma hora, ela acabou às 10h30. Geralmente, essa sessão dura até as 11h da manhã. Então, sessão rápida com apenas um projeto de lei apresentado. Mas o assunto principal que eu vou levar para vocês é um assunto importante. Ao final da sessão, o deputado estadual Márcio Fernandes, do MDB, ele convocou uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio para discutir aí o tema das invasões de terra e também indenização aos donos de terras invadidas em Mato Grosso do Sul. Ele quer discutir isso. Teve essa reunião, eu acompanhei, pude entrar lá, fazer algumas imagens. Quem está nos acompanhando aí pode ver. Então, vários deputados presentes nessa reunião, como o deputado Márcio Fernandes, como eu disse, Coronel Davi, Mara Caseiro, Rafael Tavares, deputado Rinaldo Modesto, Júnior Mocchi, Pedro Cian Neto, João Mato Grosso, Jamilson Nami e Zé Teixeira. Essa reunião, então, nessa reunião, os parlamentares discutiram aí a criação de um documento, um ofício que será encaminhado à ministra de Estado de Planejamento, Simone Tebbit, para que haja ainda neste ano um recurso específico para indenizações aos produtores rurais, para evitar de vez os conflitos, invasões e acampamentos que acontecem no setor rural há anos. Para resolver isso, o que seria feito com esse documento? O produtor rural será indenizado, será pago um valor justo pela terra desse produtor e terra que esteja em discussão, seja discussão de causa indígena, discussão do movimento MST ou qualquer outra discussão. Então, com isso, seria pago uma indenização. Para isso, seria necessário recursos da União, recursos do governo federal. E o deputado Márcio Fernandes me disse que seria avaliado esses recursos em cerca de um bilhão de reais por ano. Então, nos quatro anos do governo Lula, seriam aí cerca de quatro bilhões de reais para que essa indenização seja feita aos produtores rurais aqui de Mato Grosso do Sul. Essa situação é uma situação que já está há muito tempo sendo discutida aqui em Mato Grosso do Sul, não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil. E o deputado Márcio Fernandes disse que acredita que esse ano pode sair porque é a primeira vez que nós temos aí uma ministra sumatogrossense, que é o caso da Simone Tebbit. E essa reunião também participou, além da Frente Parlamentar do Agronegócio, participaram também da reunião a Frente Parlamentar de Defesa de Direito de Propriedade, a Comissão de Agricultura e também a Comissão de Segurança Pública e Defesa Social. Agora, então, o documento será encaminhado à ministra Simone Tebbit e a gente segue aguardando aí o desenrolado de toda essa situação, Israel. Tá certo, Gerson, muito obrigado aí pela sua participação, trazendo aí as discussões, né, os projetos da Assembleia Legislativa e muito importante, principalmente aqui para a nossa região, onde a civil cultura, né, onde as florestas, porque o pessoalzinho aí, de um lado aí, louco para invadir porque diz que eucalipto não produz nada, que coisa, viu? Gerson, obrigado e até amanhã, viu? Valeu, bom trabalho para vocês por aí. Bom, agora sim, nós vamos acompanhar, então, a reportagem sobre a sessão de terça-feira, onde foi entregue uma moção de congratulação da assessora técnica do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, pelo trabalho que ela tem realizado aqui para aumentar o número de deficientes no mercado de trabalho. A homenagem foi proposta pelo vereador Issam Fares Júnior, que tem como uma das suas bandeiras de trabalho a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Foi feita uma homenagem, uma moção de congratulação à senhora Eliane. Quem é ela? Ela é a coordenadora da fiscalização do Ministério do Trabalho em Mato Grosso do Sul, das empresas, para que as empresas cumpram a contratação dos deficientes naquela legislação das cotas. E ela está trazendo para Três Lagoas o curso de libras gratuito, via EAD, oferecido pelo Ministério do Trabalho, conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho, a fim de qualificar o público em geral das empresas, para que eles possam trazer também, como um dos deficientes que eles contratarão, as pessoas surdas e mudas. Então, Três Lagoas está sendo agraciado em primeira etapa desse projeto, que vai abranger todo o Estado, e por isso, essa moção para agradecer a atenção e a oportunidade que a nossa cidade está tendo mediante esse projeto. Eliane falou como está essa questão da lei que determina que as empresas contratem um percentual de deficientes. O trabalho que nós executamos, enquanto fiscalização do Ministério do Trabalho, é em virtude do cumprimento da lei de cotas. A lei 8.213, ela prevê de 2% a 5% de vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. Então, a gente tem evidentes e claramente isso, que as empresas precisam dessa colocação, mas também nós precisamos dar oportunidades e subsídios para que essa empresa faça essa inclusão. E um dos gargalos aí dessa questão da não inclusão é o não conhecimento da língua brasileira de sinais, que hoje ela é um idioma nosso, uma língua oficializada no país, e que o surdo deve ter a sua acessibilidade na sua primeira língua. E como que funciona esse curso? Aqui em Três Lagos vai até quando? O curso está inicialmente organizado para começar agora no dia 27 de março e vai até 29 de julho. São dois dias na semana, EAD, no período noturno, e quero deixar bem claro que ele é ministrado por profissional habilitado, um profissional surdo, habilitado aqui de Três Lagoas, que é o primeiro momento que a gente tem valorizar a capacidade da pessoa com deficiência. Segundo Eliane, em Três Lagoas, muitas empresas não cumprem a lei que determina a contratação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É uma realidade não só de Três Lagoas, é uma realidade de todo o Mato Grosso do Sul. A nossa região, excluindo aqui a região de Paranaíba, Três Lagoas, que é um polo mais para a indústria, as outras regiões é mais para o agronegócio e serviços. Então, na região de Três Lagoas, a gente já esteve numa melhor situação empregatícia. Hoje nós estamos com uma defasagem e a gente pode também elencar aí uma das dificuldades é a questão da pandemia. Então, isso trouxe graves problemas no mercado de trabalho, não só para a pessoa com deficiência. Então, quanto menos empregado na empresa, sem deficiência, menos vagas exclusivas, porque há esse percentual. Os dados de 2022 e 2023 ainda não foram atualizados, mas com base em levantamentos de anos anteriores, mais de 40% das empresas de Três Lagoas não cumprem a legislação. Ainda não, eu não posso te dar os dados atualizados hoje, mas eu diria para você que, de acordo com o que foi para 2020, 2021, ainda cerca de 42% das empresas não estavam cumprindo. Então, essa busca ativa, ela tem que ser incessante. Através do portal Emprega Brasil, Casa do Trabalhador, as instituições aqui, que são muito valorosas no trabalho e o atendimento da especificidade de cada deficiência, mas ainda não chegou no que é favorável e no que é necessário, realmente, no cumprimento da lei. Contudo, a gente, agora para 2023, a gente já está vendo uma melhor procura dessas empresas de uma iniciativa própria, não só por ação fiscal. E isso já denota um procedimento gerencial administrativo no sentido de cumprimento da lei. Já é um bom sinal. Qual que é o benefício e existe penalidade para quem não cumpre? Sim, a empresa que não cumpre, ela tem um percentual de multa, que pode variar de 3.280 a 328 mil. Isso é variável conforme o faturamento dessa empresa. Então, para nós não é o mais importante o valor da multa em si, da ação fiscal. O que nos interessa é fazer a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho dentro das suas possibilidades e num ambiente corporativo adequado. Isso significa também a questão da acessibilidade. Falar de um assunto sério. Em dois meses e meio, Três Lagoas registrou mais de 770 casos confirmados de dengue. Mais de 770 casos com o surto de dengue e risco de epidemia. A Secretaria de Saúde reforça as ações no combate ao mosquito transmissor da doença. O ano de 2023 começou com um elevado número de casos suspeitos e confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas não é diferente. As fortes chuvas que atingem o município desde o início do ano contribuíram para o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Somente na décima semana do ano, conforme o boletim de monitoramento, foram registrados em Três Lagoas 163 casos suspeitos de dengue, totalizando do início do ano até agora 771 casos confirmados. Silvio Severino faz parte das últimas estatísticas de casos confirmados de dengue em Três Lagoas e ele diz que os sintomas são horríveis. Olha, o que eu conto é que é muito ruim. Eu não desejo para ninguém, porque dói a junta tudinho. A caixa dos olhos, a cabeça, fraqueza nas pernas, muita frebe alta. E eu vim ter melhora de ontem para cá, depois que o médico passou a medicação para mim. Ele conta que os sintomas começaram na sexta-feira. Eu cheguei em casa do trabalho na sexta-feira à noite, com muita quentura no corpo. Eu digo, eu não estou legal. Aí, fiquei na sexta-feira de boa. No sábado, eu amanheci com um pouco de frebe, mas deve ser por causa do espinho de chuva que eu tinha levado. Mas quando foi no domingo, piorou, amanheceu mais pior. Aí, segunda, que foi ontem, eu procurei o médico. Comer esse sintoma e com muita dor. Esses três dias, eu não consegui dormir. Muita frebe, dor de cabeça, dor abdominal também, entendeu? Dor nas costas, entendeu? Aí, de ontem para cá, eu estou me sentindo bem melhor. Mas já o evento, minha esposa, o mesmo sintoma. Em razão dos casos de dengue registrados em Três Lagoas, a UPA, a unidade de 24 horas, tem registrado um aumento no número de pacientes. O que tem feito com que o atendimento demore mais do que o previsto. A secretária de Saúde, Elaine Fúrio, tem reforçado constantemente sobre a importância de cada morador fazer a sua parte no combate à dengue. Pois isso reflete no atendimento na UPA. Não adianta ficar falando, nossa, a UPA está cheia, tá? Então, está cheia, está cheia mesmo. Está cheia por quê? Porque tem muito caso de dengue, está chovendo muito. Então, assim, tem que estar mais vigilante, Ana. É uma responsabilidade compartilhada. Você sabe que nós estamos fazendo mutirão de limpeza desde setembro. Porque desde setembro nós estávamos com essa previsão desse aumento. Então, a gente conseguiu, né? Conseguiu, é assim, prorrogar. Primeiro nós tínhamos essa previsão para dezembro. Foi para janeiro, fevereiro. Então, assim, fevereiro e março que ela acabou vindo, que esse aumento veio. Mas já era previsto. Nós estamos avisando, nós estamos pedindo. Só que a gente precisa desse apoio. E a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas tem feito uma força-tarefa no combate à dengue, percorrendo os bairros com mais casos de foco do mosquito. O mutirão começou no bairro Vila Nova na semana passada. Ao todo, foram visitados 2.338 imóveis. Desse total, 12% apresentaram foco do mosquito, sendo eliminados 280 criadouros. Além das orientações a respeito dos cuidados para evitar a dengue e como agir em casos de incidências, os servidores distribuíram 2.500 materiais educativos e 800 sacos de lixo para a retirada de materiais inservíveis. O coordenador de endemias falou dessa força-tarefa. Essa força-tarefa é, aqui no bairro Grande Vila Nova, o bairro com o maior número de casos notificados no ano de 2023, é eliminar criadouros, eliminar focos e orientar a população no combate ao mosquito Aedes aegypti. A próxima força-tarefa acontecerá nos dias 16 e 17 no bairro Vila Aro, o segundo bairro com o maior número de casos da doença no município, ficando atrás somente do Vila Nova. Vila Nova, Vila Aro, Santos Dumont, São Carlos, Novo Oeste, esses são os principais bairros que estão, Vila Piloto, esses são os principais bairros que estão com o número de casos aumentados nesse começo de ano. Com o surto de dengue e risco de epidemia, a Secretaria de Saúde reforça as ações no combate ao mosquito transmissor da dengue e com o período de chuvas, a situação fica ainda mais preocupante. Corre o risco de aumentar, do jeito que está aumentando, a gente corre o risco de ter surtos, esses bairros já são considerados bairros que já estão com surto de dengue, então a gente tem o risco de uma epidemia, por isso essa ação, além de um mutirão de caçambas que nós estamos dando continuidade, ele está entrando aqui na Vila Nova essa semana também, vai levar três semanas aqui pelo tamanho e nós vamos ampliar essas ações para os outros bairros, uma ação contundente para tentar cortar a cadeia de transmissão. Então, tem chovido muito, tem muita água disponível e tem atrapalhado o trabalho dos agentes, porque quando chove a gente não consegue fazer as visitas. Agora é impressionante, impressionante o cidadão que não consegue pegar uma vassoura, varrer lá o quintal, juntar os resíduos, colocar no saco de lixo e descartar de forma correta. Qual a parte que você não entendeu? Qual a parte que você não consegue entender? Não, mas aqui em casa eu faço. Beleza, o problema é o vizinho, o problema é o terreno baldio da frente. E outra coisa, nós já fizemos uma reportagem aqui durante o mutirão, uma moradora falou assim, eu mantenho meu quintal limpo todo dia, só que um pequeno descuido que ela deixou ali, uma tampa, tinha água parada e tinha a larva do bicho lá, da peste, do mosquito lá, dos infernos. Todo cuidado é pouco. Por favor, coopera, porque é fácil. Ah, mas a UPA tá cheia igual, né? Às vezes tem que falar aqui as coisas aqui, fazer o papel, ah, você tá defendendo a prefeitura, tá defendendo a secretária. Mas, gente, sai aí no intervalo, dá uma olhadinha aí na frente da sua casa aí. Olha a situação. Tem que existir uma força-tarefa, mas entre a população para limpar os quintais e os terrenos baldios também. Tem um telefone, inclusive, de denúncia do terreno baldio. Pode chegar a caneta, basta ligar na prefeitura. Dado o recado, eu não quero me estressar hoje, porque hoje... Faz a pose. Israel. Faz a pose. Peraí. Que eu quero sair nessa foto. 21 anos? Ai, muito obrigada. Nossa, meu melhor presente. Não é 21? É 29. Sério? Sério. Mário Verdã, hein? Mas não conta pra ninguém, deixa o pessoal achar que é 21. 21 anos de Mário Verdã. Vamos? Vamos, vamos de participações. Olha só. Eu sabia. Já começa com essa fotinha aqui. Eu sabia. Mas antes de falar dessa maravilhosa... O clube da Mário Verdã tá bombando. Gente, teve uma carreata hoje pela manhã, nas principais dias, com foguetório, bandeirão da Mário Verdã, fumaça cor-de-rosa. Olha! Para, Israel. Olha, antes de falar da Giovana, eu quero mandar um abraço pra Daniela. Daniela. Mais conhecida como Dandinha. Ah, Dandinha. Não, é Dandinha. Ela tem seis aninhos. Ah. E ontem ela falou assim pra mim, Tia Mari, manda um beijo pra mim. Dandinha. Mando. Manda um beijo pra você. Ela é neta do meu sogro. Neta do meu sogro. Eu não sou a Tia Mari, mas eu mando um beijo pra você. Dandinha. 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 Beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Pensa numa criança esperta. Como eu gosto dessas crianças. Inteligentíssima, Dandinha. E a Giovana. Um beijo pra você, Dandinha. A Giovana. Agora a Giovana. A Giovana, ela é filha do Albert, você sabia? É. É. Ontem ela esteve por lá. O Albert bateu lá na porta e falou, Mari, tem gente querendo te conhecer. Fui lá conhecer a Giovana de sete anos, que estuda lá na escola Mariolália. Inclusive, um beijo pra todos os coleguinhas. O Albert é aquele que fica, assim. Em cima do muro. No muro? Exatamente. Na delegacia cuidando? Esperando só o Albert. Beijo, Giovana. Beijo, Giovana. Um abraço pro Albert também. Obrigada pelo carinho de vocês, tá bom? Esse é o Albert, hein? Vamos de mais participações. Olha aí o Ribamar já mandando mensagem pra gente, já acompanhando. Na live tá o Marco Show, a Tita Tiane e o Ribamar Leite. Tita Tiane. Legal, né? Adorei. Daqui a pouquinho eu vou ler todos os comentários, tá, gente? Lá na nossa live do Facebook. Então, um beijo pra você, um beijo pro Ribamar também. Olha ele aí. Olha a noz aí, Israel. Nozes. E olha, quem mandou essa fotinha foi o Marcelo Uehara. Ele falou assim, Mari, parabéns. Ô, Marcelão. Grande abraço pra você, Marcelo, Rita, Samara e Yuri Uehara, direto do Jardim das Violetas. Muitos anos de vida, com muita saúde e bênçãos. Fiquem com Deus. O Marcelo Uehara é amigo do pai do nosso Nakamura. Ah, é? Que não é mais o nosso Nakamura. É, que nos abandonou o nosso Nakamura. Saudades. Saudades do Japão. Naca. Um abraço, Marcelo, pra você e pra toda a sua família. Muito obrigada pelo carinho, viu? Beijo pra tua família, viu? Um beijo. Eu encontrei com o Marcelo na feira esses dias atrás. É? Olha aí. Muito bom. Próximo. Olha aí. Olha a Kevlin já pronta pra ir pra escola. Olha só que lindeza. Israel, o tempo passa tão rápido que eu me lembro... Era eu aqui. Há 29... Há 25 anos, parece. Sabe? Oi? Me lembro de quando... Você não pra escola. Como se fosse ontem. Tá vendo? E hoje tão novinho. Muito se engana. Não tão novinho. Quase na metade da vida já. Mari, nós sempre dizemos aqui, quando os nossos amigos telespectadores mandam as fotos dizendo que hoje é aniversário, a gente sempre fala que nós já estamos com a roupa de ir. E você pensa que eu não recebi mensagens aqui pedindo a localização? Um beijo. Hoje é o seu aniversário. E eu só posso dizer... Você já tá pronto? Já estou pronto. A família já está se deslocando pra cá pra gente almoçar juntos. E a conta é sua. Não, senhor, aniversariante sou eu. Entendeu? Olha só, o Vinícius, ele mandou exatamente isso, Israel. Ele falou assim, ó... Dia Família TVC, parabéns a Mari Quartou. Israel, já fala pra Mari enviar a localização de hoje. Chama Play Vinícius Vila Piloto 1. Vinícius, muito obrigada, viu, pelo carinho. Tem mais fotos? Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho teremos mais fotos. Manda sua foto, vai. Ah, eu tenho uma novidade pra te contar. Você quer que eu te conte agora ou depois? Agora. Depois, né? A gente vai ali tomar uma água e eu conto daqui a pouquinho. Três tipos de medo me dá. Quando a Mari vira pra mim, tem uma novidade, ou é pra pedir presente. Não, não. Ou é pra pedir. Audiência especial, tá? Ó, ai. Não é? E olha assim... A minha manhã já foi muito emocionante hoje, tá? É, eu sei. Então, eu preciso dar uma baixada na adrenalina. Vou dar só mais um spoiler pra você, pra você não falar que eu sou ruim. Não é do Brasil, tá? Ó. Ah, entendi. Daqui a pouquinho. No próximo bloco, então. Ah. Lembrou. Toma. Tem. Oh, se tem. Eu achei que você tinha esquecido, Israel. Precisa pular essa parte. Ai, meu Deus do céu. Não dá, né? As pessoas... Um. Um dia? Não. Golpe. Daqui a pouco no pulseiro de prata. Já, já. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, Fone Watts, 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na Rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Liquida já, Todimo, semana do consumidor. Com até 51% de desconto. Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus 1 por R$ 79,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 19,90. Comprem até 10x sem juros no cartão. Vitroalumínio branco por R$ 249,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 899,90. Liquida já, Todimo. Só esta semana. Ao adquirir o MSCAP, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande, cedendo o direito de resgate. Com o MSCAP, seu sonho pode virar realidade. No MSCAP, é mais fácil de ganhar. Aqui você conhece os ganhadores. Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo. Esse você conhece, esse você confia. Neste domingo, tem. Do primeiro ao terceiro sorteio, uma moto Honda em cada. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, um Nivus, mais R$ 20.000. O MSCAP, ajude e concorra. Queima de estoque das lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Vilari. De R$ 19,99 por R$ 9,99. Conjunto 5 peças para cozinha. Só R$ 12,49. Varal de chão Buenos Aires com aba. Apenas R$ 69,99. As lojas G queima o estoque. Que ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G. Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Crianças da sala não merecem ter que assistir essa patifaria. Pouca vergonha. Crianças não merecem ter que escutar esse tipo de notícia. Ah, é? Põe as crianças na sala então para ver se aprende. Porque a educação no trânsito começa cedo. Quantas campanhas... A gente assiste aqui, nessa quadrada aqui. Se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Se for beber, me chame. Ô! O que é isso, rapaz? Se beber, não dirija. Mas pode chamar também. Pega o motorista de aplicativo. Chama o mototáxi. Olha como que sai barato. Olha como sai barato. A pé. Vai a pé. A pé não. O cara que bebe sai a pé. Ele gosta de cair na sargenta e não chegar em casa. Ai, muito da vida. Não. Chama o motorista de aplicativo. Chama o taxista. Chama o mototaxista também. Eu confirmo para você que sai muito. Mas muito barato. Muito. Multa por dirigir ou pilotar motocicleta embriagada. Para lá dos 3K. Como diz o Schoffen. Agora não é mais mil. É K. Sabia, seu Ricardinho? 3K. Mais de 3 mil reais. Processo para reciclagem no Detran. 500 reais. 500 reais. Vai somando. Meu filho, se você é pego, alcoolizado, bebendo, chapado, dirigindo, pilotando, vai gastar mais de 5 mil reais. E sem falar que você vai dormir lá no xadrez. Sai caro. Bebeu. Ninguém aqui vai falar. Ah, não bebe não. Se você beber, você gosta de tomar a sua caja de brina? Não. Então, mas eu estou ouvindo. Se você gosta de tomar a sua caja de brina, o seu suquinho verde, puro álcool, bebe. Não tem problema nenhum. Mas, não dê trabalho. Não queira bater na patroa quando chega em casa. E não conduza veículo automotor, meu chuchu. Aí você complica. O Albert não está mais dormindo em casa, viu, dona Mari? Ele está a noite toda na rua agora, cuidando. Ele fez uma ca... Ah, aquela mangueira que tem ali na frente do terceiro DP. Eu passei lá, tinha uma casa na árvore. Adivinha quem está morando lá? Ele, o Albert Silva, que conta pra gente. Exatamente, Israel. A gente chega pra falar das ocorrências das últimas 24 horas aqui em Transagoas. Porque ontem a Polícia Militar aqui de Transagoas prendeu um rapaz de 22 anos por direção perigosa de veículo em via pública. A polícia, por volta das 4 horas e 20 minutos da manhã, um pelotão de trânsito estava fazendo patrulhamento ostensivo, preventivo, trabalho de rotina dos policiais. Avistou aí um condutor em uma moto Honda Bis, em atitude suspeita. A hora que ele viu a equipe aí da Polícia Militar, ele prendeu fuga. A polícia foi até atrás dele. Parou, ele conseguiu aí abordar aí esse condutor que estava nessa Honda, né? Nessa Honda Bis. E aí pediram aí a documentação dele. Ele disse que não tinha documentação, não tinha carteira nacional de habilitação. E também, Israel, ele tinha tomado uma candibrina, tinha ingerido bebida alcoólica, estava colocando a vida dele e a vida também de outras pessoas. O que aconteceu? Foi preso, viu? Foi pra delegacia de pronto atendimento comunitário, ficou aí à disposição da justiça por ter ingerido bebida alcoólica, que foi constatado, né? A realização aí do teste do bafômetro, portanto, ficou aí à disposição da justiça. Tá aí uma turminha aí que não aprende, viu? Bebe, sai andando, fazendo arruaça. A hora que se depara aí com a viatura da Polícia Militar, fica pinhaninho, né? Mas esse aí, a casa dele caiu, viu? Foi pra delegacia e ficou à disposição da justiça. Além de não ter a carteira nacional de habilitação, também tinha ingerido bebida alcoólica, então, se caracteriza como crime de trânsito. Sim, senhor, seu Albert. O senhor falou, água parou. Vem pra cá que eu tenho um recado importante pra você, dona de casa e também o dono de casa. Tem muito homem também que é dono de casa. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa? Comércio ou indústria? Vem para Foco Limpo, porque aqui você encontra produtos com a máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos, piscinas, cozinhas e lavanderia e muito mais. A loja é completa. Venha conhecer a loja na rua José Amilcar Congrobaços, 801, ou aproveite, já faça seu pedido no Televendas. 99288-6822. 99288-6822. Não esquece, hein? Pensou em produtos de limpeza? Pensou na Foco Limpe? Onde eu utilizei, viu, seu Ricardinho? Aqui, ó, o mágico! Nossa! Ó! Topzera, hein? Se fosse você, não perde tempo aí, não. Liga na Foco Limpe e adquira já os seus produtos de limpeza e deixe, ó, uns trinques. A sua casa, o seu comércio, a sua indústria, o seu consultório, enfim. Pensou em limpeza? Pensou na Foco Limpe? Voltamos pra cá! Baixaria! Tapa na Cara Pé de Enguiço Teve É dedo, tiro, bomba, porrada Olha o bombeiro! Chamba! Noite de Terça-feira Aquela noite fatídica O céu fechado Ameaçando chover E choveu Ou não choveu Choveu e forte Rapaz! Quem era pra estar em casa Estava Mas quem tava na rua Tava aprontando Ai! Só que se esqueceu que A força tática Também Tava na rua E não tem medo de água Lá no Jardim Alvorada Na Avenida Ponta Porã Um jovem Acionou a PM Pelo 190 E informou Que Olha Roubaram Uma motocicleta Agora! E o autor do crime Estava segurando um objeto Debaixo da camiseta Parecia ser uma arma E levou aí Essa motocicleta Sabe isso? Onde isso aconteceu? Na Avenida Ponta Porã Em frente A faculdade Que ali está localizada O autor foi localizado Quando estava saindo do local A motocicleta As características da motocicleta Também foi informado Por essa testemunha E os policiais Conseguiram localizar aí Esse pé sujo Remelento Ladrão de motocicleta Na cintura O que parecia ser Uma arma Nada mais era Do que um estojo Escolar Era um estojo Só que Ele Falava que estava armado E aí ele falou Estou armado Eu não vou pagar pra ver Seu Ricardo Eu não pago pra ver Eu não vou pagar pra ver Se ele está com o estojo Se ele vai estar com a borracha Se ele vai apontar um lápis Ou vai apontar o apontador Eu não pago pra ver Porque numa dessas Vai que? Pois bem Diante dos fatos O autor que já possui Uma longa ficha criminal Mais 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 Pode ir Pode ir Vai Pera aí Mais um pouquinho Mais Vai Olha lá Chegando no Jupiá Passa o Rio Passa Uma longa ficha criminal Adivinha Por quais crimes Furto E roubo Foi Preso E conduzido A DEPAC A Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário Menos um na rua Menos um na rua Agora Cuidado hein gente Esse negócio de simular Que está armado E querer Igual o Ricardinho Que é valentão Cuidado Cuidado Vamos de notícias De apreensão A polícia rodoviária federal A polícia rodoviária federal Apreende 217 quilos De pasta base De cocaína Na BR 158 Lá Em Paranaíba E quem está por lá É ele O Alex Santos A polícia rodoviária federal Apreendeu 217 quilos De pasta base De cocaína Na madrugada da última segunda-feira Aqui em Paranaíba Os policiais rodoviários federais Fiscalizavam na BR 158 Durante uma ação conjunta Com a PRF De Mato Grosso Quando abordaram Um caminhão Mercedes-Benz Axor O motorista Um homem de 44 anos Apresentou a nota fiscal Da carga lícita De sucata de papel Mas durante a fiscalização Da carga A equipe da PRF Descobriu os tabletes De pasta base De cocaína Ele foi questionado E o condutor Contessou ter recebido A droga No interior Do Mato Grosso E deveria entregá-la Em Presidente Prudente No estado de São Paulo Pelo transporte Ele disse Que receberia 50 mil reais A apreensão Representa Um prejuízo Em mais de 26 milhões De reais Para o crime organizado O preso O caminhão E também a droga Foram encaminhados A polícia civil Aqui de Paranaíba Obrigado Alex Santos Trazendo a informação Direto de Paranaíba Uma das principais Cidades também Aqui da Costa Leste De Mato Grosso do Sul Bom Divide a tela Porque agora É hora De sabermos Os destaques Do portal RCN67 Dona Beatriz Já está aqui Do meu lado Eu estava olhando para lá Mas é para olhar para cá O Dona Beatriz Obrigado pela sua participação E vamos de informação Da educação É isso mesmo O MEC Divulgou uma lista Isso mesmo O portal RCN De hoje É que o MEC Já divulgou a lista De quem vai estar aí Podendo Passou No FIES Na verdade Vai estar podendo Ingressar aí Numa universidade Então divulgou a pouco O resultado do FIES Do primeiro semestre De 2023 No total São mais de 205 mil Candidatos Que se inscreveram Para disputar 67 mil vagas Em instituições Particulares De ensino superior A partir então Desta quarta-feira Os estudantes selecionados Eles devem procurar A comissão permanente De supervisão E acompanhamento Na instituição de ensino Para complementar A inscrição E de fato Poder ingressar aí Na universidade Lembrando que o prazo Vai até o dia 17 de março A classificação Ela é feita Em ordem decrescente Então com base Nas notas do Enem E as demais regras Do processo seletivo Lembrando que Medicina, Direito, Enfermagem Odontologia e Psicologia Foram os cursos aí Mais procurados Para esse tipo de inscrição E ainda tem também A lista de espera Então quem não saiu Com o nome agora Pode consultar E ficar esperando aí A lista de espera Que às vezes é chamado Ainda depois Então para mais informações Sobre essa lista Não esquece de olhar Ver se seu nomezinho Tá na lista do Fies É só você acessar O nosso portal de notícias RCN67 Muito bem Dona Beatriz E agora nós vamos Para o segundo destaque Do nosso portal RCN67 Agora a gente vai falar Israel da Justiça Itinerante Então já saiu Os moradores do bairro Vila Alegre Então vão receber Nesta quinta-feira A unidade móvel Da Justiça Itinerante Ela vai estar funcionando Das sete da manhã Até às onze horas da manhã E prestará serviço gratuito A todos os moradores Do bairro e daquela região Ela vai acontecer A ação acontece Na escola municipal Joaquim Marques de Souza E é uma forma De assegurar aí O acesso à justiça E à cidadania Para todas as pessoas Dessa área E todos os três lagoenses Já que a Justiça Itinerante Está aí toda quinta-feira Em um bairro diferente Da nossa cidade E algumas das ações Que eles fazem O atendimento Na Justiça Itinerante É cobranças Indenizações Acidentes de trânsito Problemas de vizinhança Problemas de família E demais causas Que não ultrapassem Quarenta salários mínimos Então tem alguns Requerimentos E algumas coisas Que você deve levar Na hora de você fazer E encontrar a Justiça Itinerante Fazer o seu pedido O que você está precisando E na nossa matéria Do portal de notícias RCN67 Tem todos os documentos Que você precisa levar E também se você está Em dúvida Se a sua ação Ela cabe ou não A Justiça Itinerante É só você acessar o portal Que lá tem todas as ações Que eles fazem O atendimento Então relembrando aí Ao pessoal da Vila Alegre A Justiça Itinerante Vai estar agora Nesta quinta-feira Fazendo o atendimento Para toda a população Israel Obrigado Bia Pela sua participação Você de casa E quer ficar bem informado De hora em hora Minuto a minuto Acesse aí No seu smartphone Rcn67.com.br Bia Até sexta Até Tchau, tchau, tchau E a gente segue por aqui Com o TVC agora Porque tem muita coisa Ainda para rolar Afinal de contas Dona Mari Oi Olha aí Pode olhar Agora Nesse exato momento Diga Meio dia Meio dia E dez Já? Já Nossa Nem parece que Foi onze horas Que nós começamos Pois é É assim né Piscou Cinco horas da tarde Já Passou para ela Dezoito horas Ó o Ricardo Já está aqui Obrigada Eu sei que o Ricardo Ai 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 O tempo urge demais Gente Ó no salário Ricardo Passa rápido Vamos de passar Ó vamos de passar tempo Vamos de participações Dona Mari Vamos Ah Agora vou falar Do recado Não não Vamos fazer a pose Vai faz a pose De novo Assim Prepara a sua câmera E vai Além de ser o aniversário Da Mari Pronto Uma quarta-feira especial Dia do consumidor Pois é Preparou a câmera? Três Dois Um Agora conta Para esse povo bonito Por que que nós estamos Olha só a mensagem Que eu recebi aqui hoje Bom dia Buenos Na verdade desculpa Boa tarde Meu nome é Richard É Richard Eu estou olhando Estou olhando Desde Montevideo Uruguai Forte abraço para vocês Richard Deixa me ver Beijo para você Ai olha aqui ó Muito obrigado a vocês Que eu sempre os escuto Pelo Youtube E também através da rádio Pela internet Aqui no Uruguai Estamos com Emergência pela seca Ô Richard Seja Bienvenido Tia amigo Nossa Bilingue Pessoal de Montevideo Eu já estava aqui No Uruguai Mandou mensagem Israel Olha eu não sei nem o que dizer Eu vou te falar viu Eu não sei nem o que falar Eu digo para você Dona Mari Verdam Que o Brasil ficou pequeno para nós O Brasil ficou pequeno É Vamos conquistar a América do Sul Minha querida Por favor Vamos Me dê os braços O TVC agora Cansou De ficar apenas no Brasil Vamos conquistar a América do Sul Hoje começamos pelo Uruguai Amanhã Arrentina E depois Paraguai Bolívia Colômbia Chile Tá bom para você? Gente eu fico muito feliz Richard Olha Richard Ó Obrigado Um beijo Um beijo para vocês aí do Uruguai De Montevidéu Realmente a situação está complicada É isso que eu ia falar Na questão da temperatura Das questões climáticas Porque o Sul Inclusive até o Rio Grande do Sul Está sofrendo muito aí Com a estiagem O que tem chovido Na região central Sudoeste Não chega Na região sul Do nosso país Inclusive o Uruguai Que faz divisa Com o Rio Grande do Sul Também está Complicadíssimo Aí essas questões climáticas Da seca Mas independente disso Richard Obrigado Pela sua participação Obrigado Por você Nos estar Nos assistindo Pelo Youtube Nos acompanhando Pela Cultura FM Isso mesmo Obrigado A você Que mandou Essa mensagem Aqui para a gente Eu fiquei muito feliz Inclusive estava até Conversando aqui Com o Israel Nos bastidores E eu fico feliz Por você que está aí No Uruguai E também para todo mundo Que está aqui em Três Lagoas Em região Participando Do nosso programa Inclusive Israel Três Lagoas Eu quero mandar Um abraço muito especial Para o Walter da Gaita De Murutinha do Sul Sabe o que ele fez hoje? Oi Walter Ele é nosso ouvinte Da Gaita Ele é nosso ouvinte Pela Cultura FM Ele ligou no grupo RCN hoje Pediu para falar comigo E tocou Parabéns para você Na Gaita Para mim Muito obrigado Walter Pelo seu carinho Obrigado pelo carinho De todo mundo Aqui de Três Lagoas Região Estado de São Paulo Mato Grosso do Sul Do Uruguai Por que não? O pessoal da Bahia também Concorrência Muito obrigada Desculpa Muito obrigada O TVC agora é assim Vamos Vamos de mais abraços Pequeno detalhe Que nós estamos chegando No Uruguai agora Ai ai Pobinhos Inclusive em Londres Londres Desculpa Londres Desculpa Obrigada gente Muito obrigada Já agradou meu dia Vamos Temos participações Temos mais abraços Tenho mais aqui Eu só aceito agora Recado também Do International Não Não é assim Não A gente tem que aceitar O recado de todo mundo Todo mundo inteiro É brincadeira É claro Vamos lá Ó tem mais felicitações aqui O Marcelo Batista Tá me mandando um abraço Também Marcelo Muito obrigada Viu Um abraço pra você Obrigado pelo carinho De sempre Meu diretor Temos uma foto E também um áudio Pode deixar por último O áudio Da Dona Eva Primeira foto né Dona Eva Mandou aí a foto Olha aí Da gente Nossa pose de milhões Dona Eva de Castilho Pois é Tava se preparando ali Pra foto Dona Eva Um abraço pra senhora Viu Tem um áudio Um áudio Da Dona Eva Vamos ouvir Boa tarde Mari Verdam Boa tarde Israel Querido Oh minha linda Estou mandando este áudio Para te bebe Para belezar Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Continua essa pessoa maravilhosa Junto com Israel Esse programa que eu amo Que eu não perco Que as vezes eu não mando áudio Mas eu estou sintonizada Esse dia se mandou um beijo Um beijo pra mim E te agradeço Beijo Um feliz aniversário Beijo Dona Eva Um beijo pra senhora Pra sua família Como nós Eu digo nós Eu, a Mari Você, telespectadores Também Fazem parte de tudo isso Você viu como nós estamos chique? Pois é Nós estamos no Uruguai Lá em Monce Nossa equipe também O pessoal lá da edição Nosso director Também Tá vendo? O diretor não Ah, o diretor O diretor sim Tira o diretor da sala Pode? Deixa o diretor na sala Ah, não vamos pro intervalo? Ele tá brigando com a gente Já tá vendo? Ele só briga É Ô diretor Não, diretor fica Eu quero que fica Tem mais foto Bora Tem mais foto Tem mais participações Israel Olha a Selma aí também Participando com a gente Mandando felicitações Muito obrigada Selma Pelo seu carinho Pela sua audiência E amém Obrigada por todas as felicitações Aqui que você mandou Beijo Beijo Quem a gente mandou recado Foi a Márcia A Márcia também mandou recado É No meu particular Manda um abraço Pra Márcia e Cidades Obrigado, viu Márcia A Márcia que teve ontem aqui Ganhando os 500 reais Ô Márcia, obrigada Obrigada Você passar lá Olha, vou passar Ai É um presente pra você Márcia, obrigada pelo carinho, tá? Olha aí Mais essa fotinha Quem mandou foi a Fabiana Lá do Novo Oeste Ela falou que veio desejar Um feliz aniversário Que Deus continue me abençoando Grandemente E derrubando chuva de bênção Sobre a minha vida Chuvas de bênção Amém, amém Muito obrigada, gente Pelo carinho Muito obrigada de verdade Beijo Pra vocês aí Do Novo Oeste E olha só Tem mais um recadinho aqui Mais um Meu filho É 365 dias Eu pagando Pelo menos um 364 Deixa na conta dela Não Esse rostinho Lindo e angelical É só aqui na TV É só aqui na TV Chuchu Mentira Para Ricardinho Tá aqui de prova Mas não conta O Ricardo e o Israel Não conta Sabe por quê? Eles iam caçando Pé de enguiz comigo Pé de enguiz Toda vez aqui com eles Não conta Ai, ai, ai Ó Rápido intervalo Tomar uma água Daqui a pouco Tem mais TVC Agora Mais informação também Não sai daí Olá pessoal Tudo bem? Hoje eu e a Sofia Estamos aqui na Verde Flora Para anunciar para vocês Que a Verde Flora Está repleta de novidades Com preço imperdível E além disso Semana que vem Já é o Dia das Mulheres Então vem representar A mulher que você ama Aqui na Verde Flora Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda E aqui na Verde Flora Você encontra Sexta de café da manhã Sexta de chocolate Orquídeas Rosas E muito mais E a forma de pagamento É Pix, cartão e dinheiro Isso mesmo, Sofia Nós estamos fazendo a rosa Por R$ 8,00 Sem embalagem E com embalagem R$ 10,00 Então para presentear A mulher que você ama Vem para a Verde Flora Quem ama, cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato Com a Sete Farma No número 67-3524-0730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo Na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já Seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias Para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Líquida Já tudimos Só esta semana Carnaval de ofertas É aqui na E aqui na Gão Barata Trouxe promoções especiais Para você Bicicletas Aro 29 De alumínio Promoções válidas Para todas as nossas lojas Aguardo ver você Nesse Carnaval de ofertas Vamos falar de equipamentos que chegaram para o melhor atendimento dos clientes As pessoas que procuram o Hospital Auxiliador porque está com dois novos aparelhos para o setor da hemodiálise Os novos equipamentos são destinados para os pacientes que estão em tratamento na UTI Quem traz as informações é a Beatriz Benedetti Após a realização da quarta costelada beneficente no ano passado aqui em Três Lagoas O Hospital Auxiliadora conseguiu adquirir dois aparelhos para os pacientes internados na UTI Hoje eu vou estar conversando com o nefrologista Renato Pontelli Ele vai estar explicando um pouco mais para a gente como serão utilizados esses aparelhos aqui no hospital Então Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje E a primeira pergunta é quais equipamentos foram adquiridos? Bom, foram adquiridos dois aparelhos que realizam uma coisa chamada osmose reversa Esses aparelhos são muito importantes porque na hemodiálise o paciente, para a gente filtrar o sangue da pessoa Nós precisamos entrar em contato com o sangue da pessoa com uma grande quantidade de água Por volta de 120 a 200 litros por sessão E só que essa água não pode ser qualquer água, tem que ser uma água ultra pura que chama E o que faz esses dois aparelhos? Eles filtram a água para deixar como se fosse uma água extremamente pura E a gente consegue realizar o tratamento de hemodiálise nos pacientes críticos, nos pacientes graves na terapia intensiva O Hospital Auxiliadora teve aumento dos leitos de UTI Então ele é o principal UTI da cidade E a gente estava com muito déficit, muita dificuldade para realizar esse tipo de procedimento devido a grande demanda E agora com esses dois novos equipamentos a gente pode realizar mais de uma sessão de uma vez e atender muitos pacientes em estado grave E tem uma noção aproximadamente de quantos pacientes serão beneficiados com esses aparelhos? Então hoje nós temos 20 leitos praticamente de UTI adulto Normalmente a gente tem por volta de 2 a 4 pacientes realizando sessão de hálise todos os dias na terapia intensiva Então dá bastante gente no final do mês E é um procedimento de extrema importância Porque normalmente esses pacientes estão muito graves e com risco de morte Então esse tipo de procedimento pode salvar a vida de muita gente E antes de conseguir esses aparelhos aqui para o hospital, como que era realizar esse procedimento? A gente realizava com um equipamento bem antigo Que tinha bastante dificuldade para a gente realizar esse procedimento Agora com dois equipamentos novos, zero, em folha A gente consegue realizar mais sessões e atender maior quantidade de pacientes com a melhor qualidade Certinho Renato, muito obrigada então por estar explicando para a gente como está funcionando Esses dois novos equipamentos aqui do Hospital Auxiliadora Para estar beneficiando aí toda a população que precisa desse tipo de atendimento aqui na cidade Eu volto ao estúdio Obrigado Bia E sobre este evento foram mais de mil pessoas reunidas no dia da Costelada no ano passado E o resultado da Costelada é o estacionamento, o resultado final do valor arrecadado R$ 99.962,32 E foi possível realizar a compra desses dois equipamentos de osmoses reversas Para o setor de hemodiálise do hospital Está vendo? Aqui assim, tudo colocado em uma mesa Não tem desconfiança Arrecadou tanto? Está aqui, fazendo a comprovação Agora eu quero falar para você aí de verde flora Cuide do que é importante para você que é verde flora e a garden flora Cuida da sua casa e do seu jardim Isso mesmo, vamos falar sobre a verde flora e a garden flora Com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda Na verde flora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decoração Para deixar seu ambiente ainda mais alegre E na garden flora tem plantas e decorações para a sua empresa e o seu escritório Árvores e gramas para o seu jardim Projetos de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais Verde flora e garden flora, ambas localizadas ali na avenida Clodoaldo Garcia 1506 Anote o telefone 3524 9767 3524 9767 Verde flora e garden flora Agora dona Mari, o verde dentro de casa é tudo de bom Traz uma paz Então se você precisa colocar mais vida na sua casa Pode ir na verde flora e na garden flora Colocar aí um verde, uma planta, uma flor Que com certeza vai mudar o ambiente aí da sua residência De volta para cá? Muito bem Na sessão de terça-feira os vereadores analisaram 10 projetos de lei Desses, 3 foram aprovados, todos de autoria dos vereadores Entre os projetos aprovados está o que cria o programa Rua da Saúde O que estabelece diretrizes para a implementação do programa Saúde no campo, no município E o que institui a semana de incentivo à adoção de cabelos para pessoas em tratamento de câncer Outros 7 projetos foram encaminhados para análise e parecer nas comissões permanentes da Câmara Ainda durante a sessão, vereadores usaram a tribuna para apresentar proposituras Entre os assuntos, melhorias no atendimento na área da saúde Como resolver o problema da falta de profissionais médicos nos postos de saúde Também houve cobranças em relação à questão dos terrenos baldios E pedidos de melhorias nas vias públicas dos bairros de Três Lagoas Ainda na sessão desta terça-feira, o presidente da Câmara, Cassiano Maia Falou sobre a ida dele, do prefeito e outros vereadores à Brasília na semana passada Em busca de investimentos para a cidade Tivemos a oportunidade de, juntamente com o nosso prefeito Ângelo Guerreiro Sua equipe técnica de governo, mais os vereadores que também estavam representando O vereador Tonhão, o vereador Marcos Bazé Juntamente percorrer Brasília, percorrer alguns deputados federais que nos atenderam amplamente, muito bem Que foi o nosso deputado federal Geraldo Resende, nosso deputado federal Vander Lobé E o nosso deputado federal Rodolfo Nogueira Tivemos a oportunidade de ser recebido também pelos nossos senadores da República A nossa senadora Tereza Cristina, que está iniciando seu mandato E também o nosso senador Nelsinho Trad E a grande oportunidade da equipe técnica do governo atual Estermos recebido pela nossa ministra do Esporte, Ana Moser E pela nossa ministra do Planejamento Nossa conterrânea, ex-prefeita de Três Lagoas A nossa ministra Simone Tebbit Foi grandioso todas as apresentações Nosso prefeito estava apresentando um portfólio de vários projetos executivos Que tenho certeza que a bancada federal do nosso estado vai acolher e vai nos ajudar muito O presidente da Câmara acredita que esse esforço, essa união entre legislativo e executivo Possa render bons frutos em prol do município Nossa ministra do Planejamento Simone Tebbit A gente observa que ela está muito presente nessa discussão Muito presente, indo em busca realmente de uma negociação com a Petrobras Para que realmente a Petrobras consiga finalizar a obra Eu tenho certeza que o olhar dela vai estar presente E nós vamos tentar o melhor sucesso em relação a essa empresa Muito bem, vamos de participações Vamos, vamos no Facebook dar um pulinho por lá Não é assim, vamos no Facebook Vamos acionar a rede social do meu brother, Mark Zuckerberg Ah, então vamos, vamos acionar então Mark Zuckerberg na área Olha aí, JP News tem a Erika Moreira Monteiro aqui com a gente Boa tarde Boa tarde Obrigado Muito obrigada O Ribamar também aqui Bom dia, amigos Mari Israel na capital do Macapá Ligado na notícia do programa TVC agora Muito obrigada, Riba Um abraço para você, viu? Davi Rodrigues Bom dia, Israel Olha aí o Davi Bom dia Bom dia, Davi Everaldo Jacinto Parabéns, Mari Seja feliz O Marco Showa também Bom dia, Mari Mandou um beijão Mandou um beijão Felicidades Everaldo Jacinto, né? Já falei Parabéns, Mari Seja feliz Vicente Jussara Bom dia Parabéns, Mari Cleide Silva Bom dia a todos aí Tem mais? Obrigado 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 Para todos aí Eu, a Mário, o Ricardinho, o Ivair, o Matheus Siqueira, a Dani Gales, a Beatriz Benedetti, o Eds Carlos, o Max Silva, o Rosildo Moura, o Gibinha, a Ana Cristina Santos, que esteve no ar logo cedo no RCN Notícias, toda a equipe de jornalismo do Grupo RCN O Felipe, você falou o Marcos Felipe O Marcos Felipe? É O PH? Sim É que eu não conheço o Marcos Felipe Eu conheço o PH e o Marcos Felipe Nossa, como que você é chique O PH Ele já tá aí já? Não, ele chega daqui a pouquinho Daqui a pouquinho ele tá de volta Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho ou daqui a pocão? Daqui a pouquinho, passa rápido É? Tranquilo Ele tem quatro horas de almoço? Pá, ó, já vai caçar pé de guiço Não é caçar pé de guiço Aqui o jornalismo é sério O jornalismo é levado a sério E a verdade, as pessoas precisam saber Você já contou pras pessoas? Acionando o diretor O diretor que é o chefe que manda em tudo Bom dia, senhor diretor Bom dia, senhor diretor Bom dia Ah, bom dia E aí você fala lá pra suas negas, rapaz O diretor O diretor O PH Tem quatro horas de almoço ou não tem? Não, quatro e meia Ah, eu falei pra você Quatro horas e meia Mas o que o PH também chega aqui quase três horas da manhã, não é? Isso Viu? Viu? Essa é a voz do diretor Você já contou pro pessoal que o PH tem quatro horas e meia de almoço? Beleza Mas você já contou que você tem cinco? Não tá sabendo? Agora não sabe É assim, gente É assim Ele tem cinco horas de almoço Olha E quer falar do amiguinho que tem quatro horas e meia Vamos de participações Vamos de participações e abraços Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá mandando recadinho Depois no trabalho a gente conversa, tá bom? Um aguarde Olha Ameaça Tem? Foto? Dona Gelinda tá mandando um abraço Bom dia, Israel Bom dia, Mari Meus parabéns Desejo muitos anos de vida e saúde, Mari Que Deus te proteja hoje e sempre Amém, Dona Gelinda Beijo pra senhora Muito obrigada pelo carinho Amém, tô recebendo, gente Olha só O que mais? Olha o monte de mensagem Um monte de mensagem, né? Bom dia, Mari Parabéns Que Deus te abençoe e proteja sempre Sempre Aqui é Expedita Moreira Do Jardim Cangalha Expedita, tô com saudade de você, viu? Você tá sumida Sumiu Nem dá bola mais pra gente Nem liga mais O que a gente fez, vai Conta aí Conta aqui Fala aí, um vez, tem coragem Olhando aqui na minha cara Expedita, muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijo pra você Beijo O que mais que temos aqui? A Cleide já mandou também mensagem lá no Facebook Mandou aqui também Parabéns, Mari Feliz aniversário E Deus te abençoe Continue assim como você é Amém, muito obrigada É Melhor Para que o diretor tá soprando aos meus ouvidos Que a gente não tem tempo Não tem tempo? É Então rápido intervalo A gente volta com o pulseira de prata Porque tem baixaria de novo De novo? De novo Então tá bom Sai daí não DBC Agora Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 Ou pelo Televendas 99288-6822 Ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate Com o MSCAP seu sonho pode virar realidade No MSCAP é mais fácil de ganhar Aqui você conhece os ganhadores Compre já o seu MSCAP no ponto de venda mais próximo Esse você conhece, esse você confia Neste domingo tem Do primeiro ao terceiro sorteio Uma moto Honda em cada No Super Giro Trinta prêmios de mil reais E no quarto sorteio Um Nivus Mais vinte mil MSCAP Ajude e concorra Queima de estoque das lojas G São vários produtos com até cinquenta por cento de desconto Confira Conjunto com dez potes de dezenove e noventa e nove Por nove e noventa e nove Caixa organizadora cinquenta e seis litros Só vinte e nove e noventa e nove Espelho Triax Cinquenta e um por um e onze Com moldura Apenas setenta e nove e noventa e nove A loja G Queima o estoque e ainda parcela suas compras Em doze vezes sem juros nos cartões Loja G Tá na hora do Pulseira de Prata Já pensou chegar no local do crime com essa sirene aí? O áudio da Mari tava ligado, diretor? Não tava, né? Liga, porque eu quero que o telespectador aí de casa, o ouvinte, escute a Mari Verdun imitando a sirene da polícia É o gatinho que caiu do caminhão e tá lá Para com isso Golpe! Golpe! Não tem jeito Você fala, você avisa, você recomenda Mas a pessoa não tá nem aí Golpe de Muay Thai Tá nem aí Golpe de Muay Thai não Golpe de internet Vamos lá pra aquela encenação que eu gosto Você que está em casa com dinheiro sobrando Sim, você tem aquela quantia no banco Tá precisando gastar? Calma que os seus problemas acabaram Entregue de mão beijada para o golpista Falando assim, quem sabe, né? Quem sabe me escuta Porque não é possível Tá difícil pra conquistar o dinheiro E a pessoa De mão beijada Vai aplicar golpe em golpista, seu Ricardinho Pode aplicar golpe no golpista Como que pode? É golpe É fraude Olha Não sei Ele Que mora na casa da árvore Do lado da delegacia Conta pra gente Albert Silva Falar de golpes, Israel Porque tem acontecido muitos golpes Aqui em Translagoas E nessa semana não foi diferente Ao menos duas pessoas aí Caíram num golpe Primeiro caso É de uma mulher de 55 anos Ela teve um prejuízo aí De R$ 2.084 Após um golpe Os valores transferidos aí Dessa mulher na conta São quatro operações Operações no valor de R$ 1.200 R$ 459 E R$ 424 Então tiveram aí Fizeram uma transação aí Na conta dessa mulher No valor de R$ 1.200 R$ 459 E R$ 424 Foram quatro transações aí Ela contou que o golpe ocorreu Após ela entrar no perfil De uma amiga dela No Instagram E nesse perfil aí Dessa amiga dela Ela que foi hackeada Né Tava lá pedindo dinheiro Né E mais algumas coisas Ela acabou aí Acreditando E infelizmente Caiu aí Nesse golpe É Após transferir aí Os valores Ela teve a informação aí Que Se tratava de fraude Israel A amiga dela Comunicou ela Depois Né Que a conta dela Tinha sido hackeada E a gente vê isso Com muita frequência Né As pessoas Pessoas conhecidas Às vezes pessoas aí Pedindo dinheiro Né Ou Indicando pessoas Para entrar aí Em uma pirâmide Deposita R$ 100 Que Imediatamente Vai cair Vai cair mil reais Então tem que tomar Muito cuidado A esses detalhes Porque O pessoal não dorme em serviço Viu Os bandidos Não dormem em serviço Agora o segundo caso Envolve um homem De 46 anos Também vítima de golpe Ele disse que procurou A delegacia Para registrar aí O boletim de ocorrência Porque Ele recebeu um e-mail Israel Ele recebeu um e-mail E nesse e-mail Da agência bancária dele Em que ele É cliente aí Há muitos anos Né Ele abriu aí Um link E pediu Para que digitasse A chave de segurança Do aplicativo de celular dele Onde ele movimenta aí A movimentação financeira dele aí Ele digitou essa chave Infelizmente E aí fizeram Uma transferência No valor de R$ 399 Para uma outra conta Mais uma vez aí Mais uma pessoa Caindo num golpe Portanto Tomar muito cuidado Com o link Com o SMS Com Com redes sociais Com telefonemas Por hora de hora Porque Os bandidos Não estão dormindo em serviço E fazendo vítimas Todos os dias Não só aqui em Trasagoas Mas também em todo o Brasil Cuidado viu gente Cuidado 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 Fique sempre em alerta Mudar de assunto E vamos falar de esporte Ah coisa boa O diretor lembra Quando nós tínhamos O RCN Esportes Aqui? Era bem aqui Né? Massa né? De esporte e tal Mas enfim A notícia agora é boa Viu gente? Preste bem atenção A equipe de atletismo Aqui de Três Lagoas Começou o campeonato Ó Voando E voando baixo Apaseada As meninas E os garotos Trouxeram Dez Isso mesmo Dez medalhas Do torneio Do primeiro etapa Do torneio Sumato Grosseiro de atletismo Que aconteceu Lá em Campo Grande Confira na reportagem Ana Laura Cordeiro Já é uma velha Conhecida nossa E tem conquistado Os bons resultados As duas medalhas Vieram na corrida Dos 400 e 800 metros As medalhas mostram Que a atleta Está focada Para o campeonato brasileiro Esse ano Eu já saí do sub-18 Então esse ano A minha prova principal É o sub-20 Que vai acontecer Em abril Então a gente Que é o brasileiro Então estamos treinando Bastante forte Para pegar Pódio No brasileiro E conseguir Uma melhor colocação Ali Outra que não quer Perder o foco É a vitória da Silva No lançamento de disco E arremesso de peso Foi medalha de ouro Atleta de 15 anos Foi absoluta Sim Foi Foi uma competição Assim bem importante Como foi a primeira Primeira Entre aspas Do ano Com resultados Que eu gostei bastante Melhorei marca E tudo mais Foi muito bom Trazer medalha Pablo dos Anjos Vicente Trouxe uma medalha de ouro Na corrida dos 800 metros E uma de bronze Nos 400 metros O fator nervosismo Ainda pesa Mas o campeonato Só está no início E tem muita corrida Para acontecer Ele mesmo ressalta Que a meta É sempre buscar o ouro Eu acredito que Falta melhorar um pouco Mais o trabalho E tudo A gente vai estar buscando sempre E é isso Mirar no ouro Uma hora a gente chega lá Estreando pela equipe De Três Lagoas O jovem Gabriel Saraiva Ele veio de Junquerópolis Interior do estado de São Paulo Onde já corria por hobby A trabalho em Três Lagoas Assistiu uma reportagem Do grupo RCN Sobre o atletismo E se interessou Treinado pelo professor Reinaldo Conseguiu alto rendimento E trouxe medalhas Na primeira competição Foi prata na corrida dos 100 metros E bronze no salto em distância Bom, de início foi para trabalho Eu queria trabalhar Envolvendo empresa Tudo Mas aí Bom, eu vim para uma reportagem Do atletismo daqui Uma curiosidade E eu vi a Aninha Se destacando um brasileiro Vi o Pablo também E vi que se eu Tentasse de novo Esse sonho De ser atleta de atletismo Que eu já era Lá em Junquerópolis Com apoio, claro Treinando com eles aqui Que é uma equipe maravilhosa E que o treino do rei Que já é de alto rendimento Algo que eu não treinava Lá em Junquerópolis Era bem basicão Eu podia conseguir Aí conseguir ser profissional Eu acho que Tando aqui agora Acho que tem tudo para ser Na sua estreia No campeonato Sul-Mato Grossense Já veio já os resultados Ah, já veio já Apenas dois meses De trabalho com o rei A gente já conseguiu Estrear com medalha Claro que eu queria ser campeão Mas o segundinho Terceiro Assim, já foi uma boa estreia E nas próximas competições O Gabriel que vai chegar Vai ser bem melhor O resultado conquistado Garantiu a Ana Laura A Vitória Barreto E o Pablo O direito de competir No nacional Representando o Mato Grosso do Sul Resultado de muito treino E dedicação Como pontua O técnico Reinaldo Abrão E mais uma vez Nós conquistamos medalhas De primeiro colocado Segundo E além da classificação Praticamente já Para o Campeonato Brasileiro Que vai ser em Cascavel Esse ano Que é dessa faixa etária De sub-20 Que é até 19 anos É, sem dúvida A gente já vem Já fazendo isso Mais de 30 anos 20 anos Nós sempre vem sendo destaque No estado Não só agora Com os mais atletas Que nós tivemos Mas o objetivo nosso é esse Com o apoio da prefeitura É sempre levar o melhor Que nós temos E os bons resultados Da equipe profissional Já começam a influenciar A categoria de base São as crianças Que inclusive Já participam da Liga Paulista No próximo mês A expressão utilizada No esporte De que a base Vem forte Se confirma Na pista de atletismo Da Associação Desportiva Noroeste do Brasil O projeto É desenvolver ainda mais Essas crianças Para que três lagos Sempre brilhem No atletismo Como ressalta o técnico Reinaldo E o nosso objetivo Também é a clientela nova Que a gente está tendo Trabalhando com a criança De 10 até 15 anos Com o objetivo De levar E melhorar O nosso atletismo E incentivar A participação Também das crianças Nós teremos apoio Também desse ano Do nosso prefeito Do nosso secretário Em poder participar Da Liga Paulista Onde é para criança De 5 até 20 anos Entendeu? Então tem categoria Até 6 anos Até 7 anos Então vai ser bastante interessante Para a gente levar Essas crianças Para participar E para incentivar E já com isso Eles vão pegando o gosto E se Deus quiser Logo logo Está representando também Nossa cidade Em campeonato estadual E nacional Que é o objetivo nosso E o objetivo da secretaria Yes Isso aí Já falei E repito Lá da época Do RCN Sports Onde estiver Um Treslagoense Competindo Estaremos lá Aplaudindo Aplaudindo Verdade E noticiando Orgulho Gente Bora 10 medalhas Rápido intervalo Rápido Reta final Para o programa TVC agora Mas tem mais recado Para vocês Então fica com a gente TVC agora Precisando alugar Vender ou até uma consultoria Para imóvel particular Ou comercial Fale agora mesmo Com o Van Jamelo Há mais de 18 anos No setor Oferece todo o atendimento Necessário Para a sua negociação De forma fácil Rápida e segura Experiência com financiamento E grande habilidade Para resolver documentações Imobiliárias Van Jamelo Fone Watts 67 2104 3571 Cresce 3199 Barra MS Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Liquida já Todimo Semana do Consumidor Com até 51% De desconto Porcelanato 83 por 83 Retificado Só R$ 59,90 Impermeabilizante Porto Solite Tec Plus 1 por R$ 79,90 Includido de LED 18 watts Por R$ 19,90 Comprem até 10 vezes Sem juros No cartão Vitroalumínio branco Por R$ 249,90 Kit em Sepa Tema pronto para instalar Por R$ 899,90 Liquida já Todimo Só esta semana Ao adquirir o MSCAP Você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande Cedendo o direito de resgate Com o MSCAP Seu sonho pode virar realidade No MSCAP É mais fácil de ganhar Aqui você conhece os ganhadores Compre já o seu MSCAP No ponto de venda mais próximo Esse você conhece Esse você confia Neste domingo tem Do primeiro ao terceiro sorteio Uma moto Honda em cada No Super Giro 30 prêmios de R$ 1.000 E no quarto sorteio Um Nivus Mais R$ 20.000 MSCAP Ajude e concorra Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Precisa de algum medicamento E não pode sair de casa Entre em contato com a Sete Farma No número 6735240730 Ou no WhatsApp Que está aparecendo na sua tela E faça seu pedido Entregamos para toda a cidade De Três Lagoas Peça já seu cartão Sete Farma E tem até 45 dias para pagar Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Carnaval de ofertas É aqui na Gambarato Preste atenção Que eu preparei para você Nós temos bicicletas elétricas Com desconto Temos a Duos Compte completa Temos também A Scooter também Com promoção E lembre-se Não acabou por aí Olha só Nós estamos sorteando Uma Aro 29 Para você Nesse desconto Nessa promoção Então galera Aproveite O Carnaval de ofertas E lembre-se Nós parcelamos no boleto Até Primeira parcela Até 60 dias Então vem para a Gambarato Promoção Válida Para as nossas Três lojas Carnaval de ofertas Para você TVC Agora Ah Já Abrimos o último bloco do TVC Agora Já com saudades de vocês Isso mesmo Do carinho Da participação De todos os dias Muito bem Bom Quero agradecer sempre a sua companhia Sempre a audiência de vocês Na Cultura FM Na TVC Nas redes sociais Se não são vocês Nós não seríamos nada Nada Exatamente Israel Minha gratidão é a mesma Pelo carinho Tanto comigo Com você A toda a nossa equipe Que vocês estão sempre aqui com a gente E digo mais Se não fosse você Aqui do meu lado Eu não seria nada Por isso No seu dia Dona Mari Verdam Uma simbólica Homenagem Pelo seu dia Do seu aniversário Roda Parabéns Parabéns Menina Feliz Meus parabéns Menina De seu aniversário Meus parabéns Parabéns Menina Feliz Meus parabéns Menina De seu aniversário Deus parabéns Parabéns Menina Feliz Deus parabéns Mário Verdam Gente Nossa Israel Não Não fui eu não Não fui eu não Só Ele só chamou Eu sou apresentador Eu sou apresentador Agora Me dê nomes Como assim Mário Verdam Conheci você loira Não Que eu sou Eu sou descendente De alemão E me aparece uma morena Gente E os óculos Não Mário Aí Dona Mari Verdam Gente Cada fase É uma fase E tipo assim Tá tudo no meu facebook Pois é Tá tudo no meu facebook Não tem como apagar Essa homenagem Foi feita pelos seus amigos Tá Ah é Nomes Não Aí é Delação premiada Eu não participo Parabéns BH, Matheus, Ricardo Eu sei Ivas Gente Beijo Até amanhã Tchau Gente Beijo Muito obrigada Até amanhã Tchau Beijo Agora Apoio hospital auxiliadora 103 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Casa das flores Casa com você MSCAP Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Todimo A gente nasceu para construir Gambarato Especializada em bicicletas elétricas E Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade DPC Agora